Pegavam, por exemplo, existiam alguns componentes no motor, Lídia, que você comandava do boxe. Como a Honda teve uma época que ela tinha, o seu goto ficava com a chave no pescoço, o seu goto e o seu rondenis, se eu não me engano, que eles, pelo computador, eles desligavam o motor. Você tinha uma leitura de queda de pressão de óleo, os motores custavam 330 mil dólares naquela época, 350 mil dólares custavam um motor Honda. Os turbão, os V6 turbassos com mil e poucos cavalos. Então você tinha uma leitura de queda de pressão de óleo, é um sistema que acontece no motor, ele vai perdendo pressão, e aí a temperatura começa a subir e fica em perigo de estourar o motor, imagina se explodir 326 mil dólares. Então ele com a chave aqui no computador, ele esperava o carro entrar em linha reta, ele abortava o motor, para salvar, porque se o motor explode, fura bloco, arrebenta tudo, e se você desliga o motor, você salva o bloco, salva NPS, salva alguns pistões, e você faz, desculpe os termos técnicos, você faz pouco, você mexe pouco, então a despesa não é tão grande. O tempo isso foi proibido, porque aí entrou a era do chip, que foi a era que o Piquet pegou, porque aí trocava o tal do chip que era melhor, que o carro do Mancio não tinha porque ele reclamava. O Ayrton sonhava com aquele carro, mas não foi aquele carro que o Ayrton pegou. Quando o Ayrton foi, o regulamento mudou e a equipe se perdeu. Então, eu me lembro que ele comentou comigo, depois de andar a primeira vez, porque ele veio pra Interlacos pra gente dar uma olhada no que a gente já tava fazendo pro Grande Prêmio, ele andou com o 16 e veio. Aí ele ia pra Imura com uma bateria de testes. E ele comentou que realmente o carro tinha muito motor, mas ia dar muito trabalho pra acertar, porque até o tempo, o cara tava meio cadeirão, precisava acertar, precisava, precisava, porque a equipe tava perdida. Infelizmente, ele ia ter que começar na Williams da estaca a zero. Claro que era uma equipe competente, com técnicos competentes e com muito dinheiro. Eu não tenho nem dúvida que na metade do campeonato tava tudo resolvido. Infelizmente, não deu tempo. Edgar, por que ele correu? Ele não poderia ter dito, olha, eu não vou correr, eu não estou bem. Se ele não poderia dizer só, eu não quero correr, ele não poderia ter dito, olha, eu não estou me sentindo bem, não quero correr. O que que aconteceria? Lídia, o Maurício e a Maria Helena, aqui de São Paulo. Maurício é de São Bernardo. Veja bem, Maurício, o Maria Helena, o Ayrton era muito obstinado pelas suas responsabilidades, pelos seus compromissos. Ele realmente, ele tava chocado, porque o Ayrton era um moço de vida. O Ayrton era pela vida, sempre foi pela vida. Ele tinha toda a consciência do mundo com todos os riscos. Na juventude dele, talvez ele até tenha arriscado mais que os outros, por isso que ele chegou aonde ele chegou. A maturidade veio com o tempo, como vem. Você deve saber disso, Maria Helena, melhor do que a gente, que a maturidade com o tempo vem. Você vai chegando mais a razão, você... Mas ele teve o seu momento de Schumacher, ele teve o seu momento de realmente vir na freada, de vir pro tudo ou nada teve. Com a palavra, o Boreto, que é um apaixonado pelo Ayrton hoje. Com a palavra, o próprio Mansell, o Ayrton realmente, quando começou a carreira dele, era um terror. Ele alucinava todo mundo. Pra ele não tinha. Ele vinha e falava, não vai fazer, ele vinha e fazia. Mas ele já tinha consciência de que ele podia fazer. É porque o limite dele era mais alto que o dos outros. Então aquilo pra ele era natural. E pros outros era uma coisa meio esquisito de você ver. O que chocou o Ayrton nessa corrida? Lídia foi a primeira morte que ele viu na vida dele na Fórmula 1. Pela primeira vez o Ayrton Senna viu um piloto morrer na Fórmula 1. E isso deve ter chocado o Ayrton profundamente. Tanto é, a palavra disso é que ele foi lá ver. Nós estamos conjecturando aqui, né? Tanto é que ele foi... A própria reação dele, né? Pela primeira vez ele viu alguém morrer, ele nunca tinha visto. Ele foi pra Fórmula 1 em 84, pela Tolema. Depois passou pra Lopes. O De Anges morreu em Paul Ricard num treino, ele não viu. De formas que agora nessa fase mais madura, mais bonita, que esses últimos três anos ele entrou nessa fase mais... Foi a primeira morte. Então eu acredito que ele deve ter ficado chocado com isso. Mas aquele comportamento, Lídia, é o que eu falei agora pro Rondino. Eu ainda acredito, pelo que eu vi na época em que eu viajava, que eu fiz durante 17 anos. Ele saiu, fez o boletim, o Nelson de noite já queria fugir, já queria fazer um monte de coisa, que queria correr de qualquer jeito. Aí nós fomos ver o tape à noite e nós temos visto aí algumas imagens desse acidente. O problema do Nelson foi um pneu. Então o Williams partiu aos 290 por hora, né? Já veio rodando. O do Nelson vem rodando. O Ayrton foi reto, olha lá. Ele sai retinho, explode e termina tudo. O Nelson vem rodando. O do Berger, pra mim, foi mais impressionante. Mas o do Berger, ele bate num ângulo mais aberto. Se a gente puder rever as imagens de uma hora, se você puder rever, você olha o alinhamento da parte, como o Berger parte, ele parte mais aberto. Ele não parte tão fechado. Entendeu? Então, digamos, se o Ayrton bateu uns 50, 60 graus... Mas pra aquele que ainda não se ateve às coisas da Fórmula 1, dos detalhes, o pessoal é de uma competência, o pessoal é de um conhecimento. Meu Deus, essa coisa de regulamento, os recursos que eles encontram pra driblar, é uma coisa tão... Eu não sei se muitos telespectadores lembram da história das caixas d'água. O Piquet deve lembrar disso tão bem. Da suspensão que quando não podia mais, que eles tiraram, que o carro não podia mais esfregar no chão, então você não podia mais ter a asa. Eles inventaram o jeito pra fazer o carro abaixar e esfregar no chão. Então, cada coisa que você troca, os engenheiros vão buscando recursos pra driblar. Pra encontrar um efeito, pra ter uma resposta parecida. Então, hoje, se você não tem mais o efeito solo, você tem uma reação parecida, porque eles criam uma pressãozinha naqueles últimos 40 centímetros do carro, que vai criar uma pressão pra baixo, que vai dar um efeito solo. Então, na época da caixa d'água, uma coisa engraçada. Pra você que não acompanhou, a FIA uma vez fez uma série de proibições também. Não pode mais isso, não pode mais aquilo. Tinha que ter um peso, porque o que era turbo, porque não era aspirado. E toda aquela água das duas caixas de 20 litros, que tinha uma de cada lado, portanto, qual? É o 8564140. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa, Edgar. Essa vai ser feita uma perícia agora, no carro do Senna, né? Ela é confiável. Nós vamos ter alguém nosso, do Brasil, participando dessa perícia? Alguém que possa nos garantir, não, realmente esse resultado é o correto? Olha, Lídia, eu... Eu passei a acreditar muito na justiça italiana, muito, em função da operação Mãos Limpas. Muito. E... Eu acredito na seriedade do trabalho deles. E eu tenho quase que certeza, nós não podemos nos meter, porque de repente poderia ser entendido como uma ingerência nossa, né? Mas eu quero acreditar que eles vão até, pelas preocupações do presidente Scálfaro, fazer até um convite. Porque o presidente Scálfaro diz que não abre mão de ele estar acompanhando pessoalmente isso, e é claro, e a justiça italiana tem dado provas de uma seriedade a toda prova, encanando quem tem que encanar, guardando quem tem que guardar, e sem conversa. Recolhe, sabe, manda, fuça no imposto de renda, traz pra cá e já guarda, até resolver o que vamos fazer. Então eu acredito nessa seriedade, e nós já colhemos os primeiros resultados disso, do que já começa a acontecer no nosso país, onde já começamos a buscar também, pra que nós possamos acreditar e confiar cada vez mais, mas através de gestos, né? Das coisas. Então é por isso que a gente, e que eu particularmente, acreditando na justiça italiana, tenho certeza que eles vão fazer uma profunda investigação e vão trazer à tona o resultado. Porque eu tenho muito medo que eles acabem, não a justiça italiana em si, porque se cair na mão dela, eu tenho certeza que ela vai divulgar. Mas quanto ao resultado da quebra da suspensão, é que eu ainda tenho as minhas dúvidas. Mas com certeza eles devem fazer um convite, pra que algum técnico, algum especialista nosso vá lá, pra até acompanhar, se é que já não foi, de repente até já pode ter ido, e que esses resultados com certeza vão chegar ao nosso país. E quem seria esse especialista? Ah, nós temos muita gente competente, temos o doutor Badão Palhares, lá de Campinas, que é um homem que...